É isso aí, meu povo! Tudo em ordem, tudo em cima, tudo beleza? Neste vídeo aqui, vocês vão aprender várias formas de usar o verbo sacar em português e no final do vídeo aí, como sempre, tem conteúdo extra, então fique ligado! Caso você queira as melhores recomendações que eu tenho neste momento pra você aprender português mais rápido, olha aí na descrição desse vídeo e baixe o guia completo PDF pra aprender português, beleza? Totalmente grátis e tá cheio de recomendação, de recomendação! A primeira forma de usar sacar em português seria de você sacar dinheiro. Por exemplo, algumas frases pra vocês aí interiorizarem bem essa palavra, ok? No contexto, fui sacar dinheiro no caixa eletrônico, olha a palavra aí, caixa eletrônico, mas não pude, porque já tava fora de serviço por conta do horário. Fui sacar dinheiro no caixa eletrônico, mas não foi possível porque já tinha passado do horário que tem pra você poder sacar dinheiro, né? Você pode fazer um depósito de dinheiro ou você pode sacar dinheiro. Eu também posso falar tirar dinheiro, ok? Mas quando você fala de dinheiro, no caixa eletrônico você saca o dinheiro. Mas você bem que a gente também fala tirar, vou tirar dinheiro no caixa, vou tirar dinheiro no caixa, mas também sacar, ok? Aí outra aqui usando já o substantivo de sacar, que é saque. Fiz um saque hoje que atingiu meu limite diário. Tirei dinheiro, mas o fato de eu ter tirado esse dinheiro atingiu, você chegou na marca máxima que o banco deixa eu tirar dinheiro do banco. Você só pode sacar tantos mil reais por dia. E eu já saquei esse dinheiro, então não posso fazer pagamento na internet ou através do banco diretamente. A frase continua. Posso fazer o pagamento pra você amanhã? Então vou ler a frase completa aqui outra vez. Fiz um saque hoje que atingiu meu limite diário. Posso fazer o pagamento pra você amanhã? Prefiro não sacar dinheiro no exterior porque o banco cobra uma taxa de saque. Sacar e saque na mesma frase. Prefiro não sacar dinheiro no exterior porque o banco cobra uma taxa de saque. Eu lembro até que na Argentina, quando eu tava por lá, eu tinha que tirar dinheiro no caixa eletrônico. Sendo que o caixa eletrônico tinha um limite máximo pra você sacar e sempre cobrava uma taxa lá em cima. Porque você pensa, caramba, se eu vou pagar uma taxa por sacar dinheiro, pelo menos que eu faça um saque de um valor muito alto. Mas o caixa eletrônico não deixava você sacar o dinheiro, muito dinheiro. Então você tinha que sacar várias vezes uma quantidade pequena de dinheiro. E cada vez que você sacava, você pagava uma taxa exorbitante. Daí também você vai ter sacar no vôlei, ok? No esporte, você saca. Você o quê? Levanta a bola e pá, você saca. Isso é saca. Nem em espanhol sei como é. Eu não sei como é que é, mas eu diria assim, tipo... Deve ter um nome pra sacar, né? Tipo... Ai, não sei. Frase. Quem saca melhor no seu time de vôlei? O melhor saque é de quem? Quem é que tem o melhor saque aqui, nesse caso, né? Diz. Por que você nunca deixa eu sacar? Tem medo de perder o jogo por minha causa? Eu jogo tão ruim que você nunca deixa que eu saque. Se eu sacar, a gente vai perder, por isso que você não deixa eu sacar. Também vai ter o sacar de você entender algo, ok? Que é bem informal. Sacou? Tipo, sacou? Ei, saca aí, saca aí, saca aí. Tipo, se liga aí também. A gente usa também se liga, né? Eu fiz até um vídeo sobre ligar em português. Tem várias formas de usar. Ih, caramba, tem muitas expressões em português. É impressionante essas coisas, porque eu faço esses vídeos e tem brasileiros e brasileiras que veem os vídeos, estão vendo esses vídeos e se impactam com a quantidade de expressões, porque você como brasileiro, você não está pensando na quantidade de expressões que existe no seu país. Você usa o verbo ter, você usa ligar, você usa várias ficar, e você não está pensando na quantidade de formas diferentes que você tem de usar essas palavras. Mas quando um brasileiro está ensinando português e você, caramba, o que é isso? É quando a galera do Brasil estão vendo esses vídeos e falam, nossa, caramba, eu não sabia que tinha tanta forma, ou eu sabia que existia várias formas, mas eu não lembrava assim que eram tantas formas de usar o mesmo verbo. Então imagina. Então esse sacar aí de entender, né? Então, por exemplo, ainda bem que você sacou na hora que se tratava de um golpe. Já soube de pessoas que perderam uma porrada de dinheiro com esses ladrões. Então ainda bem, menos mal, que você sacou na hora, você se ligou, você se deu conta na hora que se tratava de um golpe, que tinha uma pessoa querendo roubar dinheiro seu. Já soube, tipo, eu já soube, já está implícito aí o eu, né? Já soube de pessoas que perderam uma porrada de dinheiro. Eu poderia falar uma quantidade de pessoas que perderam muito dinheiro. Mas uma forma mais nativa de falar, mais informal, com a expressão, é uma porrada de dinheiro. E não é palavrão, ok? Uma porrada de dinheiro com esses ladrões. Então a gente vai aqui para a segunda frase com sacar. Se você não sacar a explicação do projeto de primeira, me avisa que eu te mando um conteúdo adicional. Então se você não sacar a explicação do projeto de primeira, ou seja, na primeira explicação, ou de prima também a gente fala, se você não sacar de primeira, eu te mando, me avisa que eu te mando um conteúdo adicional. Aí você vai sacar, você vai entender. Leve em consideração que sacar é bem informal. Já falando aí desses ladrões aí, do golpe e tal, eu fiz um vídeo falando sobre várias formas de você dizer que alguém é, como é na espanhola, como malapaga, estafador, é um vídeo relacionado com isso, ok? Com golpes, com essas coisas. Também fiz um vídeo, aí eu usei a palavra soube, o verbo soube, o verbo saber conjugado aí, né? Eu soube, é um verbo irregular. Eu não recomendo fazer conjugações de verbos. É tanto que eu fiz uma lista de 20 verbos irregulares, mas eu não fiz a conjugação de todos os verbos. Eu só fiz a conjugação que soa mais enrolado, que soa mais complicado para quem fala espanhol e está aprendendo português. Por exemplo, você falar soube. Tipo em espanhol, quando fala supo. Ah, eu soube. Ele supo. Hã? Supo? Supo? Que palavra tão estranha! Para um brasileiro aprender supo, supe. Ah, eu não soube como dizer letálico. Eu não soube. Não, nossa senhora, muito enrolado. Veja aí na descrição, que eu deixei o link aí, desses 20 verbos irregulares que você tem que aprender português, sim ou sim, ok? Tem um material também PDF. Outro detalhezinho aí também, né? Nessa primeira frase que eu fiz aqui, do sacar de entender, é o ainda bem que você sacou na hora, né? Esse ainda bem. Eu fiz um vídeo super detalhado sobre ainda e todavia em português, que também existe. Está bem completo esse material aí. Espero que vocês gostem, aqui está na descrição do vídeo, ok? Aproveite, galera, que tem muito conteúdo, ou seja, já faz muito tempo que eu gravo vídeos aqui na internet. Eu converso com vocês com muita frequência e eu sei exatamente o que vocês têm dificuldade para entender. O que é mais enrolado em português. Desde a perspectiva de vocês que falam espanhol, muitos de vocês, e estão aprendendo português. E eu já não consigo ouvir português como se eu fosse um brasileiro desconsiderando, ou seja, sem considerar o espanhol. Tipo, ok, sou brasileiro, eu escuto português, mas quando eu estou ouvindo português, eu estou ouvindo com os ouvidos de alguém que fala espanhol. Então, sempre eu estou procurando alguma palavra, algum detalhe que, se eu não falasse espanhol, eu entenderia essa palavra? Tipo, porque tem palavras que são muito parecidas, mas tem palavras que são bem diferentes. Quando eu encontro essas palavras que são bem diferentes, eu vou ensinar essa palavra que é muito usada no Brasil. E uma pessoa que fala espanhol, eu, com o que eu sei de espanhol, não tenho uma palavra que se aproxime a essa, que seria fácil entender. Não. Então, aí eu vou lá e explico. Aí também você vai ter o sacar de sacar uma arma. Você sacar uma arma. Ele sacou uma arma do bolso, ele sacou uma arma das costas, ele sacou uma arma da cintura, ok? Isso é sacar uma arma. Ah, então sacar é tipo retirar, é tipo tirar. Sim, de certa forma sim, mas eu não falo, você pode sacar o prato da mesa? Não. Eu falo, você pode tirar o prato da mesa. Eu poderia até falar, você pode retirar o prato da mesa, mas retirar, soa muito formal, retirar o prato da mesa. Então, você fala tirar o prato da mesa. Em algumas situações, você pode usar como sinônimo tirar e sacar, tipo, eu vou tirar dinheiro, eu vou sacar dinheiro. Mas você não pode usar, no caso aí, tipo, você pode sacar a mesa. Não, a mesa do prato. O prato da mesa? Não, nesse caso não funciona. Então, vamos lá para a leitura de algumas frases. Algumas frases aqui, ok? Sacar uma arma, né? Tipo, um movimento brusco assim. O cara ficou tão desconfiado que ia ser roubado, que sacou a arma e deu dois tiros para cima para espantar os ladrões. Essa é a cena de um filme. Vocês já viram The Green Book? Filme muito bom, mas muito bom. Tem uma parte que o cara está lá no bar e tal, aí ele mostra o dinheiro lá, ele tira a carteira e pega o dinheiro. E outra pessoa fica lá e olha assim, tipo, quer roubar o cara. Aí depois, quando o cara está saindo lá do restaurante, ele está com o motorista dele e o motorista todo desconfiado, todo malicioso ali e tal, ele percebe que tem alguma coisa errada. E ele vê dois caras escondidos no carro esperando para atacar, para chegar ali e roubar e roubá-los. Aí ele pega a arma, ele pega a arma, ele saca a arma, por exemplo, ele pega a arma, eu peguei a arma, saquei a arma e o cara deu dois tiros para cima. Aí os ladrões saíram correndo como um louco. Esse é muito bom, é um dos meus favoritos. The Green Book. Continuando aqui, outra frase, ok? Durante uma blitz, um policial se deu conta que o motorista estava sacando uma arma do porta-luvas do carro. O porta-luvas do carro, a partezinha lá, a gavetinha do carro lá no banco do passageiro, ou do banco do carona também que a gente fala. Quando ele percebeu, na mesma hora, o policial puxou a pistola dele e atirou no cara. Imagina a situação, durante uma blitz, uma blitz é quando a polícia faz com que o pessoal pare. Então, digamos que ele parou um ladrão, parou um ladrão. Um cara lá que ficou com medo e tal. Então, esse cara, um policial, se deu conta que o motorista estava sacando uma arma. Ele percebeu o movimento, esse cara vai tirar uma arma e vai dar um tiro e fugir. Quando ele percebeu isso, na mesma hora, ele puxou a pistola dele e deu um tiro no cara. Outra frase, o franco-atirador viu uma mulher sacando uma bomba que estava escondida na roupa dela. Outra vez, o franco-atirador, é tipo o sniper, viu uma mulher sacando uma bomba que estava escondida na roupa dela. Quem lembra desse filme? Essa é uma cena do filme American Sniper. American Sniper. Eu não sei como é o nome em português, mas talvez seja o atirador ou o franco-atirador. Tem uma parte que o cara está lá, mirando lá, está mirando, lembra que mirando é aqui, né? Estou mirando, estou mirando, estou mirando. E o cara viu uma mulher que estava com algo escondido dentro da roupa, estava metido assim dentro da roupa. E ela sacou uma bomba, ela tirou uma bomba da roupa e foi jogar e o cara olha aí, pá, e dá um tiro nela. Então, ela sacou uma bomba, ok? Esse filme também é muito bom. Já falando em tirar, eu fiz um vídeo aí super completo também sobre várias formas de você usar tirar em português, ok? Você já percebeu aí que sacar e tirar, muitas vezes dá para usar como sinônimos, ok? Eu vejo que tipo, sacar é mais formal. Eu geralmente uso tirar. A única vez que eu falo sacar, seria tipo, de sacar dinheiro. Talvez eu possa até falar que o cara sacou um revólver, sacou uma pistola, ele sacou uma pistola. Ou eu falo também de sacar, de entender, né? De você sacar algo, de você entender algo. E nesse caso aí também, você pode puxar uma arma, né? Ele puxou uma arma, ele puxou uma pistola, né? Puxou do bolso. Puxar. Você puxa. Também fiz um vídeo sobre puxar em português, também na descrição. Agora, para você que ficou até o final, parabéns por sua dedicação e mais conteúdo para vocês, ok? Eu vou ensinar para vocês dois verbos que tem a ver aí com, parece com sacar, né? Primeiro verbo é saquear. O que é saquear? Vou dar uma frase e você vai entender. Sem tradução. O caminhão capotou na estrada com várias mercadorias caras. Não deu nem cinco minutos depois do acidente e já tinha gente saqueando tudo. O caminhão capotou, capotou, e não deu nem cinco minutos. Tinha muita mercadoria cara nesse caminhão. Não deu nem cinco minutos e já tinha um montão de gente saqueando tudo. Ou seja, roubando, levando as coisas. Então, o caminhão foi saqueado. Uma loja pode ser saqueada também. Está tendo algum protesto, alguma baderna na rua, as pessoas quebram as coisas, entram, roubam as coisas. Isso foi um saqueio, não sei lá. O lugar foi saqueado, ok? Quando o lugar é saqueado. Daí também tem outro verbo, que é o verbo ensacar, ok? Quando você ensaca a sua camisa, você coloca a camisa por dentro da calça. Então, você está ensacando a camisa. Você está ensacado. Eu acho que tem esse verbo em espanhol. O Alguém já me explicou, mas a galera nunca usa isso. Mas em português se usa muito isso. Você vai com a camisa assim, ensacada. Não, desensaca essa camisa. Então, tem o verbo ensacar e desensacar. Se usa muito para roupa também, mas isso aí vem de outras coisas, de saco. Literalmente, você ensacar trigo, você ensacar milho, você ensaca, você coloca dentro de um saco. Mas se usa mais no cotidiano, no dia a dia, você usa mais para ensacar a camisa. Por exemplo, frase. Lembro que antes você sempre usava roupa ensacada. Agora sempre te vejo vestido mais despojado. Mais despojado é de uma forma mais tranquila, mais informal, sem muito luxo. É uma forma mais tranquila. Quando você está todo ensacado, você está todo formal. Então, você está mais despojado. Eu me visto de forma muito despojada. Eu não sei qual foi a última vez que eu usei uma roupa ensacada. É até estranho você colocar uma camisa dentro da casa. Não sei se é estranho. Você tem que puxar um pouquinho para não ficar tudo para dentro. Quem foi que inventou isso de sacar a roupa? Não sei. Fica a dica para vocês, essas palavras. Faça anotações, ok? Não esqueça de repetir. Repetição é super importante para vocês aprenderem essas palavras. Não é somente ver o vídeo uma vez. Tem muito conteúdo. Às vezes o pessoal fala, um vídeo curto, dez minutinhos. Mas é dez minutos, quinze minutos com muito conteúdo. Então, é difícil você, na primeira vez, você pegar tudo, né? De você já ter esse vocabulário no seu vocabulário ativo. O mais comum é que você escute, você entende. Ok, entendi tudo que está no vídeo. Mas o mais importante é que você consiga aplicar no dia a dia. Para você conseguir fazer isso, repetição. Manda um grande abraço para vocês aí. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho